Música 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 A gente não vai buscar onde está de lado. Mas nunca busca onde está de lado. A soledade, onde não há ninguém, onde não me marque ninguém. Tenho dois perfis, interno e externo. Interno quer dizer que se estou marcando por aqui, utilizo a outra parte. Qual é? Essa. A onde não me siga? Não, não me siga. Mejor me coja a planta. Acá. Mas me tiram o balão aqui. Me coja o dinheiro. O que isso claramente é engrave. Não estou sem assistir a lá. Veja, cheirei.